Fotografias, reportagens em jornais, as medalhas e a camiseta da prova. Tudo o Davi guarda com muito cuidado. Dedicado ao esporte, principalmente a corrida e o ciclismo, esse atleta, no auge dos seus 50 anos, diz estar preparado para a sua oitava corrida de São Silvestre, realizada no último dia do ano pelas principais ruas da cidade de São Paulo. Essa é a minha oitava participação na corrida de São Silvestre. É algo que vem do coração mesmo. Eu amo, eu gosto e estamos fazendo essa corrida aí. É, a oitava participação minha. Estou preparado, preparei muito, corri muito para fazer essa corrida. No mínimo, são seis meses de preparação, mas eu já vim treinando forte e estou preparado para fazer o percurso bem, em perfeitas condições mesmo. Davi é considerado o januarense que mais vezes participou da São Silvestre. Escrito na modalidade Master, ele sabe que é um grande desafio. Isso aqui será até de exemplo para os demais, os jovens aí, né? Porque nessa faixa que eu estou aqui, não é fácil de encarar um desafio desse, mas eu gosto mesmo dos desafios, né? Eu encaro mesmo com naturalidade, eu amo isso aí. E eu gostaria que outras pessoas estivessem buscando também isso que eu estou fazendo. E eu vou fazer esse percurso, pretendo terminar esse percurso, concluir o percurso lá em uma hora. Eu já fiz anteriormente uma hora e dezoito. Mas agora, como eu estou bem preparado, preparei muito, uma hora gravada eu estou preparando. Boa sorte, Davi. E como nas outras vezes, tenha um bom desempenho. Tudo em favor do esporte, da saúde e da força de vontade. E como nas outras vezes, tenha um bom desempenho.